Todo mundo sabe que muitos acidentes de trânsito são causados por imprudência, né? Uma regra que ajudou a diminuir o número de acidentes causados pelo uso de drogas é o exame toxicológico, que deve ser renovado a cada dois anos. O problema é que mais de 70% dos motoristas profissionais aqui do Paraná ainda não renovaram o exame. O teste é obrigatório para condutores das categorias C, D e E, da Carteira Nacional de Habilitação. O objetivo é fazer com que a cada dois anos e meio, esse condutor que tem C, D ou E, independente dele ser efetivamente um profissional, quer dizer, independente de ter o EAR na CNH, ele faça esse exame. Por que cada dois anos e meio? Porque também foi uma decisão técnica, é um intervalo que é considerado que não iria incomodar tanto a vida de quem anda corretamente e seria sério e intenso o suficiente para tirar de circulação aqueles que costumam usar substâncias psicoativas e dirigir. De acordo com a Associação Brasileira de Toxicologia, aproximadamente 259 mil motoristas com carteira de habilitação nacional ainda não fizeram o exame no Paraná. O exame toxicológico é simples, ele não requer nenhum preparo, como tem que fazer um jejum, tem que fazer uma dieta para poder realizar a coleta. Não, é muito simples. O motorista ou o paciente que necessita realizar um exame toxicológico, ele deve procurar por um posto de coleta ou um laboratório que está credenciado e apto a realizar essa coleta. O exame é rápido e indolor, feito por meio da coleta de amostras de cabelo, pelo ou unha do motorista. O teste identifica se houve o consumo de drogas no período de 90 a 180 dias antes da coleta, mais longo que os exames de sangue e urina. É fundamental para garantir a saúde, a integridade física dos envolvidos no serviço de transporte. Na realidade, é um exame que salva vidas. Já foi apontado por vários organismos, que a partir da implantação do exame toxicológico, reduziu em até 30% o volume de acidentes nas estradas. A Secretaria Nacional de Trânsito já começou a notificar os condutores que ainda não realizaram o exame toxicológico ou estão com o teste vencido. O alerta chega direto nos celulares dos motoristas pelo aplicativo da carteira digital de trânsito. Ele pode verificar na própria carteira digital de trânsito qual é a validade do seu exame toxicológico. Ou no próprio site do DETRAN, faz uma consulta da sua CNH, vai também verificar a validade do toxicológico. Aí ele não precisa fazer nenhum agendamento no DETRAN. Ele procura qualquer laboratório credenciado, qualquer posto de coleta, e agenda diretamente com o laboratório, o melhor horário e o laboratório que o cidadão entender mais adequado. Faz a coleta do material. E uma vez feito o exame toxicológico, também não precisa trazer nada no DETRAN. O laboratório lança diretamente no RENACH a realização do exame e a partir dali já vai constar a nova validade, que seria para daqui a dois anos e meio fazer um novo exame toxicológico. O limite para fazer o exame era dia 28 de dezembro. Quem tiver em situação irregular tem uma tolerância até o dia 28 deste mês para realizar o exame. Se for flagrado dirigindo com o exame toxicológico vencido há mais de 30 dias, a partir do dia 28 de janeiro, vai ser autuado aí uma infração gravíssima, gravíssima gravada por R$ 5,00, dá R$ 1.467,00 o valor da multa. E, numa reincidência, esse valor passa a ser até dobrado, sendo possível até a suspensão da CNH, se esse condutor for reincidente nessa infração de dirigir com o toxicológico vencido há mais de 30 dias. E aí